DJ Télio na casa, que amaria a produção Ela e ele pensaram que, aguentavam a mistura Mas depois perceberam que, não aguentam a mistura Sabem qual é a ideia de, é beber essa mistura Sabem qual é a mistura, eu vou dizer a mistura Calma, 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 calma Diz lá qual é a mistura agora, ah Mô irmão, mô irmão, mô irmão, mô irmão, mô irmão Mixmolex, 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 mixmolex Ey, ya, ya, somos a família 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 Ela e ele pensaram que, aguentavam a mistura Mas depois perceberam que, não aguentam a mistura Sabem qual é a ideia aqui, é beber essa mistura Sabem qual é a mistura, eu vou dizer a mistura Mixmolex, 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 mixmolex Mixmolex, 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 mixmolex Tchau, tchau. Tchau, tchau.